Agora a vereadora Ana Paula do Quintino fará entrega do título Líder Comunitário 2023 a Renato Bispo dos Santos. Renato é um líder comunitário discreto, austero e muito carismático. Renato sempre acompanhou de perto as demandas e necessidades urgentes do bairro Candelária, sobretudo o seu desenvolvimento. Sempre imerso e participante das presidências de bairro, diretamente ou indiretamente, ressalta-se o empenho e participação nas seguintes conquistas pelo bairro. Participou ativamente de projetos sociais, de encana no circo projeto cultural, onde puderam ajudar a comunidade, a creche e a igreja naquele tempo. Conquistas junto à associação como o Telecentro Direito do Ministério das Telecomunicações. Já foi presidente de bairro em gestões anteriores, participou ativamente de outras gestões e no ano passado assumiu novamente como presidente da Associação dos Moradores do bairro Jardim Candelária. E por todo o trabalho desenvolvido pela comunidade, hoje Renato Bispo dos Santos recebe o título Líder Comunitário 2023, das mãos da vereadora Ana Paula do Quintino. Boa noite a todos, a todos os vereadores, e em especial a Ana Paula, que está sempre me ajudando, me apoiando. Quero agradecer a todos, principalmente agradecer a Deus por estar aqui presente e continuar na luta pelo bairro, pelo Divinópolis, fazer as melhorias que a gente precisa e correr atrás das coisas. Muito obrigado.